Olá pessoal, vamos conversar agora sobre o processo de implantação. Tenho aqui para mostrar para vocês um modelo que representa uma fatia do útero. Então, externamente nós temos epimétrio-perimétrio, que é uma mucosa ou uma adventícia que reveste o útero. Temos aqui o miométrio, músculo liso, e nessa parte mais interna nós temos o endométrio. O endométrio é subdividido no extrato basal, onde estão as bases, os adenômeros das glândulas endometriais e o início dos vasos espiralados. E essa região aqui é o conhecido como extrato funcional, que é perdido a cada ciclo durante o processo de menstruação. Acima dele, recobrindo o interior do útero, a luz do útero, nós temos esse epitélio, que é um epitélio formado por células cúbicas elevadas. Bem, o embrião foi fecundado lá na ampola, passou alguns dias preso dentro da tuba, e a partir do quinto dia, com aumento do nível de progesterona, ele conseguiu alcançar o interior do útero. Essa implantação normalmente acontece no terço superior do útero, ou seja, no fundo ou na região próxima das tubas. Bem, da inserção das tubas. O embrião, a primeira coisa que ele tem que fazer é um processo de eclosão. É o que a gente chama de eclosão do blastocisto. A parte externa do blastocisto, que a gente chama de trofoblasto, ela vai liberar enzimas digestivas que vão corroer, abrir um buraco na membrana da zona pelúcida, fazendo com que esse embrião possa sair. Assim que ele sai, ele vai permanecer alguns dias, um, dois dias, ali no terço superior do útero, tentando fazer ligações com o epitélio do endométrio. Essas ligações, no início, são fracas. São feitas a partir de moléculas produzidas pelo trofoblasto, e essas moléculas se chamam L-selectinas. Posteriormente, essa região, o trofoblasto, passa a fazer ligações mais fortes, como a proteína transmembrana, conhecida como integrina. Essa proteína, então, ela se fixa internamente de forma bem forte lá no citoesqueleto, e do lado externo vai fazer ligações com o epitélio do endométrio. Assim que isso acontece, a gente passa para a fase seguinte. Então, primeira fase, eclosão do blastocisto. Segunda, processo de posicionamento com as L-selectinas. Terceira fase, adesão com as integrinas. A quarta e última fase é o processo de invasão. Durante esse processo de invasão, o embrião vai penetrar no interior do extrato funcional do endométrio. Para isso, a região do trofoblasto vai liberar enzimas digestivas, fazendo com que esse embrião consiga adentrar nesse endométrio. Para isso, então, durante esse processo, ocorre uma transformação. Vocês podem ver que o trofoblasto aqui indicado em amarelo, ele começa a se transformar em dois tecidos. O sincício trofoblasto, que é um tecido multinucleado formado pela união de células individuais, que aqui está mais externo, indicado em laranja, e abaixo dele nós teríamos um outro tecido, que é o citotrofoblasto. Um tecido que vai fornecer células para esse sincício trofoblasto. Portanto, à medida em que o processo de nidação ou de implantação vai ocorrendo, o trofoblasto se transforma em sincício e citotrofoblasto. Aqui nós temos um outro modelo em que a implantação já ocorreu quase totalmente. Apenas nessa região nós temos trofoblasto, está vendo? Uma região que ainda não foi implantada. No restante inteiro nós temos o sincício trofoblasto e internamente o citotrofoblasto. E por último, aqui nós temos um embrião totalmente implantado. Nesse embrião totalmente implantado já não há mais presença do trofoblasto. Ok? Bom estudo!